O pai da ex-fazenda, Lidia Lisboa, procura pela atriz após muitos anos. Ele estava distante dela durante muito tempo, né? É isso? A Lidia tinha falado com o pai pela primeira vez, quando tinha 20 anos de idade. Depois disso, sumiu de novo. Aí apareceu agora, depois de 17 anos. É isso, Kaline? É isso, é isso mesmo. É uma bomba, viu, gente? Bomba pra esse sábado. Parece até um gramalhão de novela. Parece. Parece, né? Até os 20 anos, a Lidia Lisboa, que não conhecia o seu pai, né? Ela não conhecia. Em 2004, a mãe dela até procurou o ex pelas redes sociais. Encontrou, colocou ele em contato com a filha. Pai e filha passaram a conversar. A Lidia até propôs o pai a fazer um exame DNA. E você sabe o que ele disse, Zucateli? Que não ia fazer. Não? Não, a não ser que ela apagasse o exame. Aí eu sei que ela achou um absurdo essa história, gente. Aí ela falou isso pro jornal O Dia. Ela falou o seguinte, eu queria me aproximar dele, ficamos trocando mensagens, e aí eu propus um exame de DNA. Ele disse assim que não iria fazer, e se eu quisesse, eu mesma apagaria. Ela disse que achou isso tão absurdo, que aí ela resolveu não procurar mais ele, né? Simplesmente, ela falou, não gostei da receptividade dele. Até que na semana passada, ele voltou. O pai da Lidia, o Flávio Correia, ligou pra ela, isso após 17 anos do primeiro contato. Nossa, gente. Depois. E aí disse que queria encontrá-la, disse que as irmãs da atriz, filhas de outro relacionamento, eram loucas pra conhecer a irmã. Aí a Lidia não gostou, né? Ela questionou, porque ela quer saber por que agora o pai quer conhecê-la. Por quê? Ela disse o seguinte, aos 36 anos, aos trancos e barrancos, eu sobrevivi a esse trauma da figura paterna, que eu acho super importante pra uma criança. Agora ele aparece? Ela disse que tá com medo, Zucatelli. Meu Deus. Que história, né, gente? Que história. Que triste, né? Que história. Porque seria muito bom, né? Que fosse tudo bem, que eles se entendessem. Que eles se entendessem. E que conversassem. É o que a gente gostaria que acontecesse. Verdade. Mas a gente entende também a sensação dela, né? É, o pé atrás, não é pra menos, né? Nunca quis ter contato, não quis nem fazer o exame de DNA. Agora, que ela tá no auge, que ela tá em evidência, né? É super querida, ela se destacou na fazenda. Agora ele quer conversar com ela? Agora ele quer conhecer? Ela tem toda a razão de estar com o pé atrás. Vou torcer, como sempre digo, pra que eles se entendam. E que seja tudo bem, que ele tenha boas intenções e que seja uma coisa boa e que ajude a resolver. Como ela bem falou, é um trauma dessa ausência paterna. Então, tomara que tudo dê certo. Tô torcendo aqui. Um beijo pra Lidy.